Você quer ou precisa fazer vídeos para a internet, mas não faz ideia por onde começar? Então essa aula é exatamente para você. Eu vou mostrar como que você pode iniciar agora de forma prática a fazer os seus vídeos bem rápido, sem complicações. Mesmo que você esteja completamente perdido ou nunca tenha feito nenhum vídeo antes na sua vida. E se você já faz vídeos para a internet, não tem problema, porque eu vou dar várias dicas importantes aqui que vão te dar várias ideias. Eu vou te ensinar quais são os primeiros passos e as melhores ferramentas para quem está iniciando agora e precisa ter os resultados o mais rápido possível na produção de vídeos. Depois dessa aula você vai entender como que funciona a criação, a edição de vídeos para a internet e vai descobrir qual que é o melhor programa ou aplicativo para usar aí no seu projeto de forma específica. Essa aula vai servir para você que precisa de vídeos para suas redes sociais, montar vídeo-aulas, colocar vídeos no seu canal no YouTube ou para você que quer fazer vídeozinho simples para mandar para o WhatsApp ou até mesmo vídeos de propaganda para colocar aí em anúncios patrocinados. Eu vou te dar uma direção aqui, pegar pela sua mão, mostrar o que você precisa fazer de forma prática mesmo. E não precisa se preocupar em anotar nada, porque no final do vídeo eu vou deixar um presentão aqui para vocês. Então assista até o final para receber esse presente e se quiser também compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que precisa fazer vídeos, mas não faz ideia por onde começar. Para você que não me conhece, eu sou o Cris Nespoli aqui do canal Nespol. Nós ajudamos milhares de pessoas todos os dias a criar os seus vídeos animados, a editar vídeos na internet e também gerar resultados com esses vídeos. Então fique à vontade para se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser também pode conhecer os nossos cursos completos que estão lá no nosso site nespol.com.br. E não esqueça também, se ficar com alguma dúvida, pode deixar o comentário à vontade que nós respondemos todo mundo aqui no canal, tá bom? Então vamos iniciar, pessoal, nosso guia do iniciante em vídeo. Por onde você deve começar e qual programa é melhor para você utilizar aí no seu projeto. Primeiro você precisa entender os primeiros passos para você iniciar da forma correta. Eu coloquei aqui três passos, três pontos importantes que você precisa parar, analisar e pensar antes de correr para os programas e começar a editar o vídeo de forma aleatória, tá bom? Quais são esses três passos simples? O primeiro, você precisa definir qual tipo de vídeo você quer fazer para a internet. Eu coloquei aqui na tela quatro tipos de vídeos diferentes, tá? Então, para a gente entender. Esse primeiro vídeo aqui, pode ver que é um vídeo onde eu gravei com a minha câmera. Poderia ter gravado com o celular sem problema nenhum. Esse é um tipo de vídeo que eu apareço, eu falo de frente para a câmera com o meu microfone aqui e vou gerando esse conteúdo conversando com o meu público, tá bom? Então, é um vídeo onde eu só apareço. Já do lado direito, eu tenho um vídeo onde eu não apareço. É só um videozinho animado, onde eu coloquei imagens que eu pego na internet, imagens que eu encontro dentro dos programas que eu edito, ó. Pode ver, é um videozinho animado. Nesse caso, foi o efeito da mãozinha desenhando, mas não necessariamente você precisa usar esse tipo de vídeo aqui, tá? Então, do lado esquerdo, um vídeo aparecendo, onde eu gravei com a câmera. E do lado direito, um vídeo sem aparecer, que eu gravei direto com a ferramenta aqui do meu computador. Aí, aqui embaixo, pessoal, eu tenho um vídeo que é misturado. Parte desse vídeo é a tela que eu estou gravando, tá? No tipo de tutorial. E aqui no cantinho da tela, eu coloquei a minha webcam no cantinho para aparecer junto com o vídeo, para agregar mais valor, para gerar mais autoridade. Aqui, para a pessoa ver, se sentir mais à vontade enquanto ela está assistindo, né? Então, tem a gravação da tela e, ao mesmo tempo, tem a minha camerazinha no cantinho do vídeo. E aqui, do lado direito, embaixo, nós temos também um tutorial. Mas, nesse caso, pessoal, ó, não está aparecendo nada. É só a tela mesmo, tá? Então, é no mesmo modelo desse vídeo de cima, onde a pessoa grava o vídeo sem aparecer. Todos esses vídeos aqui foram retirados do meu canal. Então, dentro do meu canal, eu trabalho com diversas formas de conteúdo diferente. Só que você pode definir um que faz mais sentido para você. Você quer fazer vídeos aparecendo, gravando com o seu celular, com a sua câmera? Você quer fazer vídeos sem aparecer, usando ferramentas que já te dão imagens? Ou você quer fazer tutoriais gravando a tela do seu computador? Mostrando ali informações, explicações sobre um determinado site, um programa, um jogo ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, pensa aí em qual tipo de vídeo faz mais sentido para o projeto que você está iniciando. E não precisa se preocupar com equipamentos caros, nada disso. Daqui a pouco, a gente fala sobre esse ponto. Depois, um segundo fator que você precisa levar em consideração é o tempo do vídeo, a duração que o seu vídeo vai ter. Isso vai ser muito importante antes de você começar a criar os seus vídeos. Por exemplo, vídeos mais longos, acima de 10 minutos, você pode usar para as suas aulas, para você que está criando um curso online. Para os seus tutoriais, para você que vai montar um canal no YouTube sobre esse assunto. Vídeos de curiosidades, explicações. Até mesmo vlogs, que são aqueles vídeos onde você vai gravar uma determinada situação que está acontecendo na sua cidade, uma viagem, coisas tutoriais, aqueles que você mostra o que está acontecendo. Esse tipo de vídeo, geralmente, ele precisa ser um pouco mais longo para você dar aquela explicação de forma mais completa. Só que aí também tem os videozinhos mais curtos, que são as dicas, talvez cortes de um determinado vídeo, filme, palestra. Animações mais rápidas, com diquinhas, com algum informativo. Montagem com fotos, também dá para fazer esse tipo de vídeo de forma bem simples. Geralmente são vídeos que tem ali até um minuto, dois minutos no máximo, porque são vídeos mais rápidos que a gente vai tentar colocar nas redes sociais para as pessoas assistirem mesmo, interagirem de forma mais rápida. Então é legal também você definir, pelo menos para iniciar, qual vai ser o tempo do seu vídeo. Depois você pode trabalhar com esses dois tipos de vídeo. Pode fazer vídeos mais longos para uma área do aluno, por exemplo, ou para um canal no YouTube. E vídeos mais rápidos para usar no Facebook, no Instagram ou TikTok até, tá bom? Então é importante você pensar sobre o tempo do vídeo. Depois você vai focar em começar com o que você tem. Você não vai ficar se preocupando com equipamentos extremamente profissionais, ferramentas extremamente caras. Não, você vai começar com o que você tem aí na sua casa, aí à sua disposição. Eu coloquei aqui algumas imagens na tela. Por exemplo, aqui do lado esquerdo nós temos um notebook. Muitas pessoas trabalham aí com o notebook. E esse notebook, geralmente, ele já tem uma webcam integrada. Então dá para você fazer vídeos tanto aparecendo, como usar o notebook para editar vídeos sem aparecer, ou misturar também. Dá para você usar o webcam e usar um programa que você não precisa aparecer para misturar esse tipo de vídeo. E como que você faz para usar o microfone do notebook? Para gravar uma voz, de repente, fazer uma narração? Não se preocupa com microfones super profissionais. Como é o caso aqui, o meu não é super profissional, mas é um microfone que já tem uma qualidade boa. Que é esse microfone aqui, o AT2020. Mas você pode usar o microfone que você tem à sua disposição. Como, por exemplo, o microfone interno do notebook, que ele já tem. Ou aqueles fones de ouvido que você encaixa na entrada do notebook. E aí ele tem um microfone assim, que fica próximo ao pescoço. Muitos desses fones, eles também funcionam de forma bem legal. Tente evitar ruídos, ventilador próximo a você, que aí vai ficar uma gravação chiada. É claro que se você tiver condições de adquirir um equipamento, isso é muito bom. Mas se você está travado porque você acha que o seu equipamento não serve, vai com o que você tem. Você vai ver que vai ficar bem legal os seus vídeos e as pessoas vão gostar. Porque o mais importante de tudo do vídeo é o conteúdo. Aquela mensagem que você quer passar. E não necessariamente a qualidade absurda dos efeitos que tem o vídeo. É claro que isso também importa, mas o mais importante, fica com isso na cabeça, é o conteúdo do vídeo. Depois eu coloquei aqui no meio um desktop, um computador de mesa. Esse já não são tantas pessoas que tem, porque o notebook é mais utilizado. Mas o computador de mesa também é muito prático. E aqui eu coloquei até uma imagem de uma webcam externa. Você pode adquirir de forma bem barata mesmo. Tem webcams hoje a partir de R$100. Tem webcams até mais baratas, mas elas não prestam, não são tão boas. Mas se você não tem uma webcam no seu computador de mesa, Você pode começar com vídeos sem aparecer. Ou de repente gravar com a câmera do seu celular. Por quê? Porque o celular tem uma câmera superior à qualidade da câmera da webcam. E aí gravando com esse celular, você pode passar a gravação para dentro do seu computador E depois fazer a edição que nós mostramos na sequência. Também, nesse caso do computador desktop, você precisa usar um microfone externo. Então você precisa ter um microfone que não vem embutido no seu computador. Mas nesse caso também pode ser esse tipo de fone de ouvido. Você encaixa ali naquela entradinha rosa ou na entradinha verde do computador. Coloca e começa a falar. A gente tem até dicas aqui no canal de como que você pode verificar o som, melhorar a qualidade do seu microfone. Tem até um vídeo que eu falo sobre microfones para iniciantes. E tem até links de sites aqui da Shopee, por exemplo. De microfones baratos que você pode adquirir se você quiser o microfone para começar. Mas como eu disse, não precisa. Vai com o que você tem. E por fim, o celular, pessoal. Todo mundo tem o celular e tem celulares que tem a qualidade muito boa. Tanto do microfone, como da câmera frontal ou aquela câmera normal. Você pode usar também o celular para fazer esses vídeos gravados. Para usar o fonezinho ali como o microfone. Ou até mesmo usar o celular para fazer vídeos sem aparecer. Usando as ferramentas que nós vamos mostrar para vocês na sequência. Beleza? Então esse é um ponto mais importante. Comece com o que você tem. Pode ser um notebook, um celular ou um computador de mesa. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos criar juntos um vídeo completo do zero. E nesse vídeo que nós vamos fazer do zero. Eu vou mostrar para vocês como gravar utilizando o celular ou a câmera. Só aparecendo você assim, sem mais nada. De forma mais simples. Depois nós vamos criar uma intro junta. Que é como se fosse para fazer a transição entre essa parte da câmera. Para a parte que eu vou gravar a tela do computador. E aí eu vou mostrar e ensinar para vocês como fazer a gravação da tela do computador. Depois na próxima parte do nosso vídeo. Nós vamos gravar a tela. Como se fosse um estilo de apresentação. Com a webcam no cantinho do vídeo. Para isso nós vamos usar ferramentas adequadas para isso também. Depois na outra parte do vídeo. Nós vamos criar uma animação sem aparecer. Quando a gente tiver com tudo isso pronto. Eu vou jogar isso em um editor de vídeo. Que eu vou mostrar para vocês como usar também. Para a gente fazer edições. Como cortes. Organizar elementos. Juntar as mídias. Exportar para o formato ideal. E depois a gente mandar para onde quiser. E por fim vou passar umas dicas de como você pode fazer esse tipo de edição. Que eu mostrei para vocês aqui no computador. Também pelo celular. Para você que só tem o celular. Pode seguir essas dicas que eu vou passar aqui. E depois aplica tudo isso para o seu celular. E mais um detalhe. Você não precisa fazer exatamente tudo o que eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar todas as opções. Para você escolher aquela que faz mais sentido para o seu projeto. Eu vou mostrar aqui como gravar a tela. Como fazer vídeo animado. E aí você vê qual que faz mais sentido para você. E copia ela. Tá bom? Se você quiser misturar igual eu vou fazer. Sem problemas nenhum. Por isso que eu vou te ensinar. Aqui que é o meu modo de criação de vídeos. Mas pensa nisso. Para você iniciar. Foque em apenas um desses métodos aqui. E aplique para você iniciar o mais rápido. Então bora aqui que eu vou mostrar essa primeira parte. Como fazer a gravação. Utilizando aqui o meu celular. Vou posicionar ele legal aqui. Vou mostrar para vocês como que eu faço a iluminação. A questão do áudio e tudo mais. Beleza? Vamos lá pessoal. Então para iniciar a minha gravação com o celular. Primeiro passo. Posicionei o celular aqui em uma altura que fique boa. Que fique legal. Na altura da direção do meu rosto. Para não ficar de baixo para cima. Ou de cima para baixo. Então eu deixei ele bem alinhado na direção dos meus olhos. Até coloquei uns livros aqui para posicionar. Para ficar legal. Eu abri a câmera do celular. Na câmera frontal mesmo. No caso eu estou usando o iPhone. Mas você pode usar qualquer outro celular que você tenha à sua disposição. E uma dica legal. Eu estou gravando de frente com a janela. Está vendo aqui? A iluminação natural. Que fica muito boa. Essa iluminação natural com a câmera do celular. Mas se você não tem condições de gravar com uma janela na sua frente. Você pode usar aquelas iluminações artificiais. Como é o caso de uma ring light. Ou aqueles abajur. Que ele fica. Tem até um abajur aqui. Que eu posso usar ele se eu estiver de noite. Por exemplo. Na gravação. Fica legal. Também. E nesse caso eu vou usar a gravação natural também do iPhone. Não vou usar microfones externos aqui. Vou pegar a própria qualidade do áudio do meu celular. Para a gente poder usar e jogar lá no editor depois. Então esse é o posicionamento que eu faço. Coloco de frente com a janela. De preferência eu fecho a janela. Para não ficar o ruído lá da rua. Quando passa moto, caminhão. Coisas desse tipo. E se passar eu dou uma pausa no vídeo assim. Paro de falar. Depois na edição eu corto ou diminuo o volume. Para não ficar. Para não ficar estranho. Para não ficar chiado lá. Eu também desligo o ventilador. Hoje está um pouco calor. Eu desliguei o ventilador. Para não ficar batendo o ruído aqui no meu celular. Então vamos lá. Vamos fazer uma gravação aqui. E depois a gente passa para a próxima parte. Posicionei aqui pessoal. Coloquei a câmera aqui. O celular aqui. O celular está bem aqui. Vou fazer a gravação aqui. Está de frente para a luz. Essa daqui é só para mostrar para vocês o posicionamento que eu estou fazendo. Se eu quisesse também. Eu poderia colocar o meu microfone. Esse microfone normal. Que tem o fonezinho aqui. E o microfone aqui. Eu poderia encaixar no meu celular. E ficar com ele no meu ouvido. E o microfone próximo aqui a minha boca. Para sair uma qualidade melhor. Colocaria o fone aqui. O microfone eu ia pegar aqui próximo a minha boca. E aí eu encaixaria ele no meu celular. Mas eu não vou fazer isso. Vou pegar com a qualidade natural aqui do celular. Beleza? E agora pessoal. Vou posicionar aqui a câmera. Posicionei do jeito que eu preciso. Está bem aqui o meu celular. Vou posicionar. E vou fazer uma gravação aqui. Para a gente poder depois jogar no editor. Vou falar qualquer coisa aqui. Porque é um vídeo aleatório. Sem conteúdo mesmo. Então vou colocar. Está gravando? Olá pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Estou fazendo um vídeo introdutório. Para a gente fazer uma aula aqui no YouTube. Do Guia do Iniciante em Vídeo. Depois eu vou colocar uma transição. E a gente vai para a tela do computador. Pronto pessoal. Já fiz essa gravação aqui com o meu celular. Ela poderia ser mais longa. Eu fiz rapidinho para a gente não perder tempo aqui. Bem simples mesmo. Vou jogar ela para o computador. Para você ver como que ficou. A qualidade dessa gravação aqui. De frente com a luz. E também a qualidade do áudio. Para depois a gente passar. Para a parte da gravação da tela. Agora pessoal. Aqui no computador. Para passar esse vídeo que eu fiz do celular. Eu encaixo o meu cabo USB. Aqui no celular. E no meu computador. E aí eu abro a pasta onde está esse vídeo. Como ficou um vídeo levinho. De 14 MB. Ele está aqui. Aí o que eu faço? Seleciono ele. Copio. E colo em algum outro lugar do computador. Pode ser na área de trabalho. Ou em alguma outra pastinha. Aqui. Esse é o processo que eu faço. Para passar os vídeos do celular. Para o meu computador. Mas se você quiser. Pode mandar para você mesmo. Para o e-mail. Pode subir ele no drive. Para onde você quiser. Eu acho mais fácil. Encaixar o cabo aqui. E passar direto. Aí eu passei o vídeo aqui. Para a minha pastinha de downloads. Só para a gente assistir. Para ver a qualidade. Pessoal. Vou dar o play aqui. Está gravando? Se não sou eu falando de novo. É o vídeo que a gente fez juntos. Vídeo bem rapidinho. Vamos ver o áudio. Como ficou a qualidade do áudio. Deixa eu aumentar aqui. Vou ficar quieto aqui agora. Para a gente ouvir o áudio do vídeo. Vou colocar. Está gravando? Olá pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Estou fazendo um vídeo introdutório. Para a gente fazer uma aula aqui no YouTube. Do Guia do Iniciante em Vídeo. Depois eu vou colocar uma transição. E a gente vai para a tela do computador. Ficou bom pessoal. Ficou um pouco de eco. Porque esse cômodo aqui. Ele não é tão ideal assim para gravar. Porque ele não tem isolamento acústico. Mas está tudo bem. Para um vídeo feito pelo celular. Está ótimo a qualidade. Agora a gente pode ir para as próximas partes do nosso vídeo. E depois juntar tudo no editor. A junção dos vídeos vai ficar para o final. Mas essa primeira parte do vídeo está concluída aqui. Agora eu vou falar para vocês sobre gravação de tela do PC. Famosas screencasts. Onde você captura parte da tela. Usando um programa de gravação. Eu estou aqui com o PowerPoint aberto. Só para a gente fazer um teste. Mas não necessariamente você precisa capturar o seu PowerPoint. Você pode capturar a tela das suas pastas. A tela de um site. Pode capturar a tela de um jogo. O que você quiser. Ele vai capturar aquilo que você está fazendo no computador. Como que você faz então? Para isso você precisa usar um programa de gravação de tela. E os programas que eu recomendo para quem está começando. Inclusive eu tenho vários vídeos dele no canal. São OBS Studio. Que é um programa grátis. É só você baixar e fazer a configuração para gravar. Porém ele é um pouco avançado. Ele tem alguns critérios ali a mais. Que você tem que fazer uma configuração. É fácil de usar também. Mas os outros aqui são mais simples. Por exemplo. O Ocam. Que é o programa que eu uso. Inclusive eu estou usando para gravar essa aula. Que é esse programinha aqui. Está vendo? Ele está capturando a minha tela. Ele está gravando a tela. Para mim é o programa mais fácil. Por que? É só eu clicar e apertar F2 na minha tela. Ele começa a gravação. E um outro programa que eu tenho aqui no meu computador. É o Screen Hack. O Screen Hack é esse aqui. Está aberto aqui na lateral. Está vendo? Quando você clica. Você tem essas configurações. Para você fazer. Aqui eu posso criar uma conta grátis. E ele me permite fazer as gravações. Em alta qualidade. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses programas aqui. Mas eu recomendo para você começar com o Ocam. Que ele é realmente bem mais fácil. Eu tenho um tutorial completo aqui no canal sobre eles. Primeiramente pessoal. Esses programas. Eles são instalados no seu computador. Para baixar você deve fazer o download pelo site oficial deles. Então o site oficial do Ocam é esse daqui. Osoft.net. E aí você vem em Ocam. Download. Está vendo? Ele vai aparecer um monte de propaganda aqui. Você ignora as propagandas. Deixa eu diminuir um pouco essa tela. Pronto pessoal. Aqui. Ocam Free Download. Download grátis. Aqui é tudo propaganda. Não clica aqui não. Que aí ele vai abrir a propaganda. É aqui embaixo. O Soft Download. Vai clicar e vai fazer o download e instalação para o seu computador. Aquele processo tradicional. Eu já tenho ele instalado. Ele está rodando aqui. Esse aqui é o do meu computador. Que está rodando. Ele está contando aqui o tempo de gravação. Então eu não vou baixar ele de novo. Mas o processo de instalação é bem simples. Você consegue aí. O Screen Hack é bem legal pessoal. Porque ele deixa capturar a webcam no cantinho do vídeo também. O Ocam. Com o Ocam você também consegue fazer várias personalizações aqui no menu. Em opções. Dá para personalizar um monte de coisa. Acho que eu não vou conseguir agora porque eu estou gravando. Mas dá para você personalizar logotipo no seu vídeo. Colocar a webcam. Mudar o formato e tudo mais. Só que o Screen Hack ele já vem nativo. A função de gravação de webcam. Quer ver? Deixa eu abrir aqui as configurações para você. Está vendo? Ele tem o microfone. Que é o que eu estou usando. E a opção de captura da webcam junto. E aí você escolhe onde você quer capturar essa webcam. Depois a gente faz um teste aqui também. Já o OBS pessoal. Pelo site deles. OBSproject.com Você pode baixar. A ferramenta é 100% grátis mesmo. E aí quando você abre o programa. Você tem que escolher qual tela você quer capturar. E onde você quer posicionar a sua webcam. Também tem um tutorial aqui no canal completo. Mostrando sobre como fazer essa configuração no OBS. Para a gente não perder tempo. Eu não vou ficar entrando a fundo em cada um deles. Você pode olhar as outras aulas aí que vão te ajudar. Tenho certeza. Porque tem bastante visualização e ajuda a galera. Aqui eu vou focar na questão do Ocam. Que é o programa que eu recomendo para você. Que está começando. Como ele está rodando aqui pessoal. Eu vou pausar ele. E vou mostrar para vocês como que ele funciona. Vou parar essa gravação nele. E aí eu mostro para vocês como ele funciona. Agora para mostrar para vocês como usar o Ocam. Eu tenho que gravar a tela através do outro gravador aqui. Que é o gravador Screen Hack. Então essa é a única forma que eu encontrei. De a gente capturar aqui a tela. Mostrando como que é um gravador de tela. Então eu estou aqui com o Ocam aberto. Esse é o programinha. Quando você baixa e instala vai abrir uma tela semelhante a essa. Não precisa criar conta nem nada. Deixa eu minimizar aqui o Screen Hack. Aqui essa bola preta que está aparecendo pessoal. A minha webcam. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Olha lá. É a minha webcam. Só que essa webcam. Ela é do Screen Hack. Ela não é do... Aqui do Ocam. Ela faz parte do Screen Hack. Eu estou capturando a tela do computador com o Screen Hack. Só para mostrar para vocês como usar o Ocam. Eu posso mexer essa webcam por onde eu quiser. É uma função que já vem na ativa dele. É muito boa aí também. Deixa eu fechar aqui a câmera para não atrapalhar a gente. Beleza. Aqui pessoal. Falando sobre o Ocam. Ele é muito fácil de mexer. Para iniciar a gravação de tela. Quando você abre ele. Ele vai ter essas barras verdes. Está vendo? E aí você escolhe qual parte da tela você quer capturar. Vamos supor que você quer capturar a tela toda. Então você seleciona assim. E arrasta. O tamanho todo. Preenche a tela toda. Só quero capturar essa parte aqui da tela. Então você seleciona. E aí inicia a gravação. Eu vou selecionar só essa parte aqui da tela. Para capturar. Vou colocar ele de lado aqui. Eu quero capturar só essa parte aqui pessoal. Faz de conta. Só esse pedacinho. Vou botar aqui no Ocam. E aí aqui. Como que eu faço para capturar isso? É só clicar aqui em gravar. Ele vai começar a capturar essa parte aqui que está verde. Só que nesse caso. Se você quiser usar um atalho para ficar mais fácil. Você aperta F2 no seu teclado. Então gravar. Começou. Está vendo que ficou vermelho? Agora eu não posso mais mudar o tamanho da tela. Só posso mudar o lugar. Onde eu estou indo com esse quadrado vermelho. Ele está gravando. Isso está sendo transformado em um vídeo. Está capturando a tela ali. Tudo isso daqui. Está bom? E aqui fica contando o tempo. Se você estiver gravando uma aula, por exemplo. E quiser dar uma respirada. Tomar uma água. Você pode pausar. Depois você vem aqui e continua a gravação. Ele vai continuar de onde parou. E aqui o vídeo está rolando. Aqui dentro o vídeo está acontecendo. Terminou a sua gravação. Você clica aqui em parar. Pronto. Automaticamente ele salvou aqui. Você pode abrir os seus projetos aqui nessa pastinha. Abrir. Aqui vai estar os seus projetos. Aqui do Ocam. Beleza? E aí você pode fazer várias configurações. Como por exemplo. Modificar o microfone. Se você não quiser gravar o microfone. Você tem essa opção. Se você quiser gravar o microfone. Enquanto você captura a tela também. Aqui no meu caso. Eu tenho dois microfones. Por isso que ele está me dando. Essas alternativas. Aqui. Depois aqui em menu. Você tem opções. Tem esse monte de opções. Para você configurar. Inclusive essa daqui. Que é bem legal. Que você coloca. Uma marca d'água no seu vídeo. Conforme você vai fazendo a gravação da aula. Ou de alguma outra coisa. Vai ficando a logomarca no seu vídeo. Isso é bem legal. Eu gosto bastante de usar. Aqui como eu disse. Eu também tenho a opção de você posicionar a webcam. Em algum lugar da sua câmera. Só que o problema da webcam no Ocam. É que você não consegue depois movimentar ela. Igual essa daqui. Está vendo? Essa daqui do Screen Hack. Você consegue movimentar. Apesar de ser um pouquinho mais chato aqui. E aí você deve configurar no Ocam. Configurações de som. E de gravação de formato. E principalmente aqui pessoal. Eu recomendo para você escolher onde você quer salvar os seus projetos. Escolhe uma pasta para ele cair. Porque toda vez que você criar um vídeo novo. Ele vai cair nessa pasta de saída aqui. Então vem em salvar. E modifica o local onde você quer que salve o projeto. E um outro ponto importantíssimo. É esse daqui. Atalhos. F2 pessoal. Ele vem por padrão. Para gravar. E para parar o seu vídeo. Então se você quiser iniciar a gravação. F2. Para a gravação. F2. Só que você pode modificar isso aqui nos atalhos. Só clicar aqui. Que ele modifica tranquilamente. Está tudo certo. Ou fez alguma coisa errada aqui. Clica em restaurar padrão. Ou clica em ok. Quer gravar a tela inteira. Você seleciona assim. Seleciona a tela toda. Beleza. Vou tirar o Ocam da câmera. Vou clicar fora. O Ocam está aqui. Mas eu minimizei. E eu quero gravar uma tela inteira. Deixa eu abrir aqui uma outra coisa pessoal. Vamos abrir o PowerPoint aqui. Deixa eu abrir um novo slide. Quero gravar essa tela toda. Gravar aqui. Pessoal. Vamos fazer um teste primeiro. Eu vou mostrar para vocês. Com o Ocam aberto. Vou selecionar esses pontinhos. E vou gravar só essa parte aqui da tela. Só a parte aqui de dentro do slide. Deixa eu tirar essa webcam daqui. Pronto. Agora eu aperto F2 no meu teclado. Ele ficou vermelho. Começou a gravação. Então tudo que está acontecendo aqui dentro desse quadro vermelho. Está sendo gravado. Está capturando normalmente. Então tudo que está aqui dentro está sendo gravado e capturando. Quando eu aperto F2. Ele para a gravação. Está vendo? Ficou verde. Então eu posso fazer uma nova configuração. Quero gravar a tela toda. Então eu vou ampliar. Reencher a tela. No meu PowerPoint aqui só para testar. Vou apertar F5. Deixa eu abrir esse daqui. Está aqui o pontinho verde. Está vendo? Vou apertar F2. Ele começou a gravação. Ele sumiu. Mas ele começou a gravação. Aí eu posso fazer o que eu quiser. Posso escrever. Anotar. Tudo que eu estou fazendo aqui. Ele está aparecendo no vídeo. Está acontecendo. E aí se eu quiser pausar pessoal. Aperta F2 de novo. Vou sair aqui do meu slide. Pronto. Ele pausou a gravação. Ele parou no caso a gravação. Se eu clicar aqui em abrir. Ele vai abrir todos os meus projetos. que eu fiz de gravação. Lá no meu Ocam. Beleza? Eu cliquei aqui em abrir pessoal. E está vendo que aqui está todos esses projetos. Os que eu fiz junto com vocês. São esses daqui. Tudo isso daqui eu gravei junto com vocês. Vamos abrir um aqui. Vou abrir esse daqui. Está vendo? Fiz junto com vocês. Esse outro. Mesma coisa. E aí se eu quiser pausar pessoal. Olha lá. Esse é o vídeo que eu fiz com vocês do PowerPoint. Esse outro. Foi a captura de tela que eu fiz lá com vocês. Está vendo? Tudo já foi transformado em um vídeo. Então nós podemos usar esses vídeos agora. para o objetivo que a gente quiser. Eu vou fazer um vídeo de teste aqui no PowerPoint. Só para a gente juntar com aquele outro. Que a gente fez lá. E mostrar na parte da edição. Então eu vou deletar isso daqui tudo. Vou colocar assim. Sejam bem-vindos. Vou colocar assim. Bem-vindos. Guia para iniciantes. Em edição. Em gravar. Guia iniciantes em vídeos. Certo? Então está aqui pessoal. Um slide qualquer. Poderia ser qualquer outra coisa. Eu estou fazendo um slide aqui. Isso que é só para a gente testar. Agora eu vou pegar o Ocam. Vou selecionar a parte da tela que eu quero. Vou gravar só essa parte aqui. Vou tirar o Ocam aqui da tela. Está verdinho. Vou apertar F2 e iniciar a gravação. Olá pessoal. Agora nós estamos mostrando aqui. Como fazer a gravação da tela no PowerPoint para vocês. Beleza? Nós vamos juntar esse vídeo depois com o vídeo que eu gravei no celular. Está gravando aqui. Está tudo vermelhinho. Vou criar um novo slide. E aqui vai ficar a gravação da tela. Gravamos através do programa Ocam. Se precisar baixar, acesse o site oficial. Tenho aula sobre ele aqui no canal. Pronto pessoal. Apertei F2. Ele parou a minha gravação. Ficou verde de volta porque ele parou. Agora eu posso pegar esse vídeo que eu fiz junto com vocês e enviar para onde eu quiser. Ou colocar para fazer uma edição com ele aqui no meu computador. Beleza? Então eu recomendo usar o Ocam para quem está começando. Mas se você quiser também faça testes com o OBS e o Screen Hack. OBS e Screen Hack. Também tem um vídeo sobre ele aqui no canal mostrando o passo a passo. E para vocês entenderem pessoal o que nós estamos criando aqui. Então aquela primeira parte do nosso vídeo é essa com o celular. A segunda parte do vídeo vai ser essa que nós gravamos a tela sem aparecer. E a próxima vai ser aqui a apresentação com a webcam no cantinho. Depois a gente vai juntar tudo isso. Por isso que a gente está fazendo esse monte de vídeo picado aqui. Que depois a gente vai para o editor e junta tudo e faz mais edições. É claro que aqui não tem conteúdo esse vídeo que eu estou fazendo. O seu vídeo vai fazer sentido no conteúdo que você escolheu trabalhar. Beleza? Só para a gente esclarecer aqui. Pessoal, agora para fazer a nossa apresentação com o webcam aparecendo no cantinho. Nós vamos usar o Canva. Isso mesmo. Talvez você até conheça o Canva de fazer artes, de fazer postagens para a rede social. Mas o Canva é incrível pessoal. Ele permite também fazer vídeos e fazer gravação de apresentações com o webcam. Vou mostrar para vocês como fazer isso na prática. Isso que eu vou mostrar aqui você também pode fazer gravando o PowerPoint. Você também pode fazer gravando pelo OBS Studio. Também tem tutoriais aqui no canal. Só que o Canva eu acredito que é a melhor forma e a mais fácil para quem está começando. Você consegue fazer agora mesmo. E já tem um monte de modelo pronto e bem bonito. Eu uso a conta paga do Canva que me dá direito a um monte de acesso de recursos pró, um monte de recursos avançados. Só que o Canva tem a conta grátis que é extremamente boa. Não fica logomarca. É leve, é fácil e tem um monte de recursos na conta grátis. Então se você não quer investir no Canva, não se preocupa que a conta grátis vai atender muito bem a sua necessidade. Para criar a conta no Canva você acessa o site canva.com, o link está na descrição para você acessar o site através do nosso código para dar uma força aqui para o canal. Clica aqui em registre-se e aqui você pode entrar com o seu e-mail ou com o seu Facebook ou Google. Fique à vontade. Eu criei a conta com o meu e-mail, então ao invés de registrar eu vou clicar aqui em entrar e vou digitar os meus dados de acesso aqui. Já volto com vocês lá dentro do estúdio do Canva. Vamos lá pessoal, eu entrei aqui no Canva com a minha conta. Essa conta que eu estou usando é a conta grátis. Eu tenho uma outra conta paga, mas eu vou mostrar para vocês que dá para usar com a grátis sem problema nenhum. E para criar uma apresentação e depois transformar essa apresentação em um vídeo com a webca no cantinho, você pode selecionar aqui a opção de apresentações. Está vendo? Com o Canva dá para fazer mais um monte de coisa. Banner, dá para fazer capa de vídeo, um monte de coisa. Mas eu vou focar aqui na apresentação para vocês. Ou você pode clicar aqui em cima em criar um design, apresentação. Aí ele vai abrir o estúdio de criação aqui do Canva, que é bem simples de mexer. Aqui tem essa parte branca, aqui embaixo são como se fosse cenas ou slides. E aqui dentro dessa parte branca você adiciona elementos, que são imagens, que são formas geométricas, que são personagens, tabelas. Está vendo? Tudo isso você consegue adicionar aqui através da opção de elementos. Vou para o segundo slide aqui. Dá para adicionar foto, dá para fazer uma montagem com um monte de foto. Vamos colocar mais uma aqui. Vamos colocar outra aqui. Deixa eu ver essa daqui. Pronto. Dá para modificar o fundo. Clico fora e modifico o fundo a cor que eu quero. Nesse outro, se eu quiser, eu posso colocar até um vídeo de fundo. Vou aqui em elementos, vou digitar cidade. E vou aqui em vídeos. Vamos ver se ele vai me dar vídeos grátis. Apareceu aqui, pessoal. Opção de vídeos grátis. Vou clicar, arrastar para cá. Esse não é grátis não. Está com a logomarca do Canva. Esse acho que é. Então, ficou certinho. Então, dá para eu fazer fundos com vídeos. Dá para eu adicionar vídeos separados. Eles vão ficar dentro da minha apresentação. Com o Canva, dá para você fazer um monte de coisa. Eu tenho aulas aqui sobre Canva no canal também. A gente tem playlist completa. Vou deixar aí para vocês depois. Inclusive, dá para modificar fundo. Adicionar textos aqui. Adicionar qualquer texto aqui. E aqui em cima você faz a personalização do texto, da cor e tudo mais. Como o foco aqui não é ensinar a mexer com o Canva, digamos assim. Eu vou só direto para a parte da apresentação. Ah, e outra coisa que você precisa saber é que aqui em templates já tem um monte de modelo pronto para você usar. Então, se você está com preguiça de criar do zero ou está sem criatividade, com medo de fazer feio. Igual esse aqui que eu acabei de fazer só como teste rápido. Você vem aqui e seleciona as opções que você tem à sua disposição. Então, vamos ver esse modelinho aqui. Olha lá, adicionei. Perfeito. Só tem que tomar cuidado que às vezes esse daqui vem com imagens que tem logomarca do Canva. Aí fica ruim para você trabalhar. Porque na hora de fazer ali a personalização, está vendo aqui? Uma mágica logomarca do Canva. Então, eu removo. Venho em elementos. Vamos colocar aqui produto. Vou aqui em fotos. E vou adicionar um outro. Deixa eu ver se tem uma grátis. Vou colocar esse daqui. Pronto. Seleciono e arrasto para cá. Perfeito. Eu troquei uma que era da conta paga para uma da conta grátis. Sem problemas nenhum. Então, dá para você usar aqui na parte de templates, modelinhos que já são prontos e bem bonitos aqui. Beleza? Fica à vontade. Deixa eu ver se ele vai me deixar passar com esses daqui que eu coloquei. Vou clicar aqui em compartilhar agora. Porque nós vamos iniciar a nossa gravação com o Canva. Então, você vai vir aqui em compartilhar. E compartilhar tem essa opção aqui. Apresentar e gravar. Que aí você vai transformar isso daqui em um vídeo com a sua webcam no cantinho. Olha lá. Já carregou aqui para mim. Vou ir para o estudo de criação. Beleza. Configure sua câmera e microfone. Ele está pedindo permissão para usar a minha câmera. Vou permitir. Ele está pedindo permissão para usar o meu microfone. Vou permitir. Então, eu selecionei aqui a webcam que eu quero utilizar. Qual é o microfone que eu quero. A T2020. A webcam e a Logitech. E aí, está tudo certo aqui. Os meus slides estão aqui embaixo. Eu coloco iniciar a gravação. Olha só. 3, 2, 1. Ele vai iniciar. Vamos fazer aqui o vídeo. Olá pessoal. Tudo bem? Agora a gente está aqui no Canva. Os meus slides estão aqui embaixo. A minha webcam está aqui no cantinho. Eu posso passar aqui o slide. Explicando as informações a respeito desse slide. Tem até aqui o slide que eu peguei de template pronto. Que já tem até animação. Umas imagens bem bonitas. E isso daqui eu vou colocar junto com o meu vídeo que eu fiz pelo celular. E também a gravação de tela. Pronto pessoal. Terminei a gravação. Vamos supor que eu já terminei minha apresentação. Tudo que eu tinha para falar aqui eu já acabei. Eu posso clicar ali em parar a gravação. Que ele vai processar esse vídeo. Vai fazer o upload das informações. Beleza? Então o link está pronto. Se eu quiser eu copio esse link. Colo aqui. Eu já tenho o vídeo pronto. Posso assistir. Olá pessoal. Tudo bem? Agora a gente está aqui no Canva. Não sou eu falando de novo. Os meus slides estão aqui embaixo. É o vídeo que nós criamos lá. Esse aqui é o vídeo que nós fizemos. Baixo. O meu webcam está aqui no cantinho. Eu posso passar aqui. Está vendo? Então ele já está postado no Canva. Se eu quiser eu já mando esse link para as pessoas. Só que se você quiser também. Você clica para baixar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a processar o vídeo. Aqui no canto. Está vendo? Aqui no cantinho ele está processando. E ele vai baixar lá para a pastinha de downloads. Do seu computador. Isso é muito bom. Porque aí você junta com os outros vídeos que a gente fez. Ou já manda ele para o seu canal. Para a sua rede social. Beleza? Eu vou esperar esse processo de download aqui terminar. E vou colocar esse vídeo lá na nossa pastinha. Para depois a gente juntar com os outros. Mas entra no Canva. Faz a sua conta grátis com o link nosso aqui. Testa pessoal. Testa essa ferramenta que ela é incrível. Ela vai te servir muito bem para criar capas. Para criar artes para a sua rede social. E principalmente para criar esse vídeo do tipo de apresentação. Está bom? Já volto quando terminar aqui. Pronto pessoal. Ele já baixou aqui. Está vendo? Está aqui. Eu já posso clicar. E assistir meu vídeo. Que eu fiz lá junto com vocês. Mas eu vou selecionar aqui a minha pastinha de downloads. Vou escrever aqui vídeo Canva. Ele está aqui. Baixado para o meu computador. Então o vídeo que eu fiz junto com vocês lá. A webcam aqui no cantinho. O vídeo está acontecendo. Ele ficou feio assim. Porque eu não tirei tempo para editar. Mas no seu caso aí. Tire um tempinho. Para deixar ele bem bonito e personalizado. O webcam rolando no cantinho. Não sou eu falando de novo. Esse é o vídeo que a gente fez. Junto com o meu vídeo. Que eu peguei de template pronto. Que já tem até animação. Umas imagens bem bonitas. Isso daqui eu vou colocar. E está aí pessoal. Apresentação feita com webcam no cantinho. Através do Canva. Agora falta a parte da gente criar um vídeo animado. Para a gente juntar com tudo isso daqui. E depois exportar e fazer o projeto acontecer de verdade. Para falar sobre os vídeos animados. Pessoal que é a parte mais legal dessa aula. E acredito que vai fazer toda a diferença aí nos vídeos. Principalmente para você que quer fazer vídeos sem aparecer. Nós vamos usar algumas ferramentas. Eu tenho as minhas favoritas. Que inclusive são as que eu explico lá no meu curso Criar Vídeos Animados. Por exemplo, Paltun e VideoScribe. Que são as principais ferramentas aí que eu mais gosto de trabalhar. Mas eu vou apresentar para vocês aí outras alternativas. Principalmente para quem não quer investir. Para quem quer usar uma ferramenta grátis. Beleza? Só lembrando que aqui no canal eu tenho esse vídeo aqui. 10 programas e sites de vídeos animados. Então corre lá para assistir esse vídeo. Que ele é incrível. E eu mostro opções aí de ferramentas. Para você trabalhar e testar, ok? Na nossa lista aqui, para essa aula. Eu separei o Render Forest. Que é uma ferramenta que você pode criar uma conta grátis. E já usar vários modelinhos aí que eles disponibilizam. Tem o Paltun. Que você também consegue criar uma conta grátis. E editar em alguns tipos de personagens e alguns movimentos. O VideoScribe você consegue editar na conta grátis. Mas ela vai ficar com algumas limitações. E tem o Animaker também. Que se você quiser testar. Ele tem a versão grátis dele. Que permite aí usar vários personagens bem legais também. Qual que é a diferença entre essas ferramentas? Vamos lá. O Animaker e o Paltun eles são bem parecidos. Deixa eu criar aqui um modelo no Paltun. Para você entender, tá? Vou criar um do zero aqui, ó. Tem o Tutoriais de Paltun aqui no canal também. Se você quiser, tá? Fica à vontade para navegar aí. O Paltun e o Animaker eles são bem parecidos. Que servem para você trabalhar com cenas e personagens. Então você cria uma cena. Dentro dessa cena você escolhe um personagem para adicionar. E escolhe o movimento para esse personagem. Então você não precisa saber desenhar. Não precisa ter habilidades com desenho aí. É só escolher o personagem e escolher o movimento. Simples assim. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar um texto primeiro. E escrever. Bem-vindos, né? Eu vou colocar aula de animação agora. Pronto. Aula de animação. Vou colocar aqui. E aqui ele me deu uma linha do tempo. Nessa linha do tempo eu consigo fazer efeitos de animação para esse texto. E consigo modificar também o tempo de entrada e o tempo de saída desse texto. Vou criar uma nova cena. E nessa nova cena agora eu vou selecionar uma opção de background. Que seria o fundo da minha cena. Deixa eu escolher uma aqui que seja relacionada a animações. Essa daqui, por exemplo. Tá bem bonita. Agora eu vou vir aqui em personagens. E vou escolher algum personagem. Esse daqui, por exemplo. Vamos nesse daqui, né pessoal? O The Office. Esse daqui de baixo. Vou selecionar esse aqui, The Office. E vou selecionar um desses personagens. Esse carinha aqui. Pronto. Adicionei ele na minha cena. Ele tá aqui dando tchauzinho. E aí eu consigo aqui dentro dessa... Quando eu clico pra editar o personagem. Selecionar aqui a opção de pose. Que aí eu mudo. Se eu quero ele digitando. Se eu quero ele triste. Nervoso. Tendo uma ideia. Ou feliz. Então eu coloco ele feliz. Aparecendo de um até... Vamos colocar aqui. Quatro segundos na minha cena. E depois disso eu posso adicionar um outro personagem. Vamos adicionar esse outro aqui. Dando tchauzinho. Vou inverter ele. E vamos colocar ele com uma outra pose. Deixa eu ver. Ele tem pensando. Vamos colocar ele aqui pensando. Tá bom? Como que vai funcionar agora no Paltun? Você organiza os elementos nessa linha do tempo. E manda o play. Olha lá. Mandou o play. Ele vai ficar ali feliz da vida. A hora que aparecer o outro, esse daqui vai sair, né? Poderia muito bem ter colocado os dois juntos, né? Colocar os dois juntos assim. Beleza. E vamos mandar o play aqui, ó. Agora vai ficar certinho, ó. Ele entrou. Tá feliz da vida. O outro também. Então são movimentos simples com personagens já prontos. Você quer fazer uma nova cena? Clica aqui em Blank Slide. E cria uma nova cena. Com o fundo e com o novo personagem. Ele tem várias categorias aí de personagens pra você utilizar, tá? Vários personagens bem diferenciados, ó. Esse aqui tá digitando no fone e tudo mais. E se você quiser, dá até pra você fazer movimentos com ele. Vamos selecionar aqui a opção e colocar a configuração. Ponto A para o ponto B. Então tá aqui, ó. Esse personagem agora ele vai se movimentar. Entro lá e veio de lá pra cá. Tá vendo? Então ele permite fazer essas pequenas movimentações com personagens e com elementos também. O Animaker, que é essa opção que você tem, ela é bem parecida com o Paltun. Eu costumo dizer que o Animaker é ainda mais avançado que o Paltun. O Paltun, como você pode ver, é bem simples de mexer, tá? Ele tem esse monte de coisa aqui do lado direito. Mas ele é bem fácil de mexer, tá, pessoal? Não precisa ficar com medo não. Se você assistiu o nosso tutorial, você vai ver que é fácil mesmo. Já o Animaker, ele tem algumas linhas do tempo a mais. Ele tem recursos de movimento plus, que eles chamam, né? Que você consegue fazer vários movimentos com o mesmo personagem. Um estilo de desenho animado mesmo. Então na aula que eu fiz sobre Animaker aqui no canal, eu também expliquei esses detalhes, beleza? Sobre a questão da movimentação. Então esses dois programas são bem parecidos. Já no caso do VideoScribe, ele serve para fazer vídeo animado no estilo da mãozinha desenhando. Hoje o VideoScribe tem a versão para computador, que você não precisa nem baixar e nem instalar nada. E tem a versão para desktop, que é a versão que você baixa e instala no seu computador. E ele funciona da seguinte forma. Você adiciona elementos e a mãozinha vai desenhar. Vamos pegar um que já está pronto aqui, que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente inicia um do zero, tá? VideoScribe.co. Todos esses links estão na descrição aí para facilitar a sua vida. Ele vai carregar aqui. Olha lá, pessoal. Carregou esse projeto que eles mesmos fizeram aqui. Eu poderia modificar, tá? Vou mandar um preview. E a mãozinha vai desenhar. Deixa eu ver se esse tem o efeito da mãozinha ou se eles só colocaram o efeito de entrada. Olha lá, mãozinha. Mãozinha desenhando e escrevendo. Isso daqui a pessoa não precisa saber desenhar. Ela só pega as imagens do próprio VideoScribe, adiciona aqui e o VideoScribe vai fazer o efeito da mãozinha desenhando. Simples assim. Tá bom? É dessa forma que funciona. Deixa eu voltar aqui para a Home e vamos criar um projeto do zero. Vou chamar de Minha Animação. E vou criar no formato horizontal. Poderia ser quadrado ou poderia ser na vertical também. Vou Create Project. E aqui, pessoal, é só adicionar um texto. Clicar aqui. Escrever qualquer coisa. Vamos escrever já alguma coisa para depois a gente exportar esse vídeo, né? Vou escrever aqui Minha Animação para a Aula. Olha lá. Selecionei, coloquei aqui. Vou alinhar aqui ao centro. Aqui do lado tem todas as configurações. Posso colocar vermelho, rosa, azul, um por um verde aqui. E pronto, pessoal. Só de adicionar esse texto e mandar o preview, a animação já vai acontecer no estilo da mãozinha desenhando. Legal, né? Só que o texto é bem simples. O que você pode fazer? Clica aqui e adiciona uma cena. Ou junto com o texto mesmo, você clica em Imagem e adiciona uma imagem de qualquer tipo que você desejar. Basta fazer uma busca aqui e vai ter um monte, mais um monte de imagens. Vou adicionar aqui uma imagem de uma formiga. Só cliquei nessa imagem. E agora, o que vai acontecer? Ele vai desenhar. Ele vai escrever o texto e vai desenhar a imagem ali do animal que eu adicionei. Olha lá. Vai desenhar certinho. Inclusive, dá para você trazer imagens de fora. Imagens do seu computador, fotos e etc. Na outra cena, vamos colocar aqui. Tem umas imagens aqui bem bonitas. Referente a Cartoon. Essas imagens são bem elaboradas, pessoal. Por exemplo, essa daqui de trabalho. Vou colocá-la no canto aqui de novo. Vou adicionar outra imagem. Vamos aqui em Cartoon. Tem umas que são coloridas, outras preto e branco. Olha lá. Imagens bem bonitas mesmo. Vamos colocar essa daqui. Como se fosse uma sala de aula ou um treinamento de empresa. Coloquei. E pronto. Só adicionei. Você viu que eu não fiz mais nada. Então, eu vou dar o Play. Ele vai animar essa imagem. Animou. Fez o estilo da mãozinha desenhando. Se eu não quiser o estilo da mãozinha, também eu consigo colocar outros estilos. E pronto, pessoal. E aí, eu vou criando esse vídeo. Adicionando aqui áudio. Adicionando músicas. Efeitos sonoros aqui que você pode ver. Project Audio. Você consegue personalizar áudio e narração do vídeo. Aqui no estilo da mãozinha, você consegue mudar. Se você não gostou da mãozinha que está usando, você troca aqui. Eles vão usar uma outra mãozinha para desenhar os elementos. Então, dá até para você colocar a sua própria mãozinha. Se você quiser. Quando você termina um vídeo aqui no VideoScribe. Você clica aqui. Download. E aí, ele vai salvar no formato MP4. Começou a renderizar o vídeo. E aí, ele vai processar e vai baixar para o meu computador. Eu consigo adicioná-la junto com aquele projeto que a gente estava fazendo. Então, enquanto ele processa aqui. Eu vou passar para vocês para explicar sobre o Renderforest. Que dá para você criar uma conta grátis também. E o Renderforest já tem também vários modelinhos prontos para você criar. O que eu mais gosto é esse daqui. Modelo 3D. Vou clicar nele. E vou selecionar Criar Agora. Esse também dá para você usar a conta grátis. Ele está perguntando se eu quero tutorial. Não quero. Dá para você usar a conta grátis e exportar aí. Mas ele vai vir um pouco com baixa qualidade. Mas não tem problema. Para quem está começando, é bem legal. E um defeito do Renderforest é que ele já tem essas cenas prontas. Então, você não consegue personalizar muito. Mas ele tem várias e várias opções de cenas. Então, isso é a parte boa. Vamos selecionar, por exemplo, essa daqui. Vou colocar para editar esse template. Está prontinho. Então, o que eu vou fazendo? Vou trocando texto. Conheço o Mike. Ele é não sei o que. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Minha videoaula. Salvar e fechar. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui eu escrevo o que eu quero. Minha empresa. E tal, tal, tal. E aí, vou personalizando isso daqui. Bem simples mesmo. Vou mudando o estilo. Se eu quero 2D ou 3D. Vai mudar as transições, as cores, efeito de música de fundo. E aí, vai exportar o vídeo. Está vendo que tem aqui a versão grátis, pré-visualização rápida? Tem essa opção. Se você quiser pagar por uma exportação em HD, fica à vontade. Mas pode usar a grátis também, sem problemas. Beleza? Vamos voltar aqui no VideoScribe. Ele está processando. Quando terminar, eu vou salvar esse vídeo animado na pastinha. Para poder juntar com os outros. O que fica de ensinamento aqui? Você pode usar a ferramenta de vídeo animado que você quiser. E dá para fazer esses vídeos sem aparecer. De conteúdo, com dicas, com informações. Se você quiser fazer todo o seu vídeo animado, você pode. Se não, você opta por usar partes do seu vídeo com essa animação. Que também vai ficar bem legal. Recomendo para quem está começando. Render Forest, que é bem mais fácil. Depois, passar para uma ferramenta mais avançada, tipo Paul Toon e Animaker. E se precisar de vídeos estilo da mãozinha desenhando, Ouve o VideoScribe aqui. Sem dúvida, é a melhor ferramenta. E eu tenho tutoriais sobre eles aqui no canal também. Fica à vontade aí para navegar nas outras aulas. Assim que terminar aqui o vídeo, eu mostro para vocês lá na pastinha. Ele terminou de baixar o meu vídeo animado aqui no VideoScribe. Então, eu vou clicar em OK. Ele já baixou aqui para a minha pastinha de downloads. Está vendo? Eu renomeei ele aqui como VideoScribe. E está prontinho o vídeo. Seria um vídeo animado para a gente acrescentar junto com o nosso outro vídeo que nós estamos montando aqui. Só que, se eu quisesse fazer um vídeo só com essa animação, eu poderia, sem aparecer, sem precisar me preocupar em usar o celular, porque ele permite fazer animações incríveis e você pode até fazer animações com uma duração mais longa. Então, temos aqui os nossos elementos prontos para a gente editar o nosso vídeo, fazer cortes se precisar e juntar eles, que eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa edição na prática. Para fazer as minhas edições de vídeo, eu uso um programa bem simples de mexer, que é o Filmora. Não é uma ferramenta extremamente profissional, mas ela tem recursos aqui um pouco avançados que permite fazer uns tipos de configuração mais divertidas. Mas, se você quiser fazer vídeo extremamente profissional, eu recomendo passar por umas ferramentas mais avançadas e que tem mais recursos. No meu caso, o Filmora me atende muito bem. Só que tem um detalhe. O Filmora, eu precisei comprar ele. Eu comprei o Plano Vitalício para poder usar todos os recursos aqui. Eu fiz isso pelo site oficial deles, que eu vou deixar o link na descrição também. Se você não quer adquirir o Filmora ou qualquer outro programa de edição de vídeos, você pode fazer essa edição através do Canva, que eu mostrei para vocês lá, lembra? Ou usar essa ferramenta aqui, o OpenShot, que ela é bem parecida. Ela tem as linhas do tempo, que te permite fazer junção de vídeos e também fazer edições e cortes. Vou mostrar para vocês como fazer isso na prática e depois eu mostro ali no Filmora também, tá bom? Então, essas são as minhas duas ferramentas favoritas. O Filmora, que eu comprei, e o OpenShot, que eu usei de graça e uso até hoje. Tenho instalado aqui no meu computador. Para edições mais simples, ele me atende muito bem. Como que eu faço aqui, pessoal? Lembrando que o link dos sites oficiais deles estão na descrição. Vou clicar aqui, botão direito, importar arquivos. Aí ele vai abrir a minha pasta, onde contém os elementos e aqui estão os quatro vídeos que a gente quer editar, que precisa juntar. Então, vou selecionar esses quatro assim, clicar em abrir e pronto, tá os quatro aqui. Vamos adicionar agora na ordem aqui nas faixas, tá pessoal? Aqui embaixo tem um monte de faixa, não preciso de tudo isso de faixa não. Preciso no máximo de duas, né? Ou uma só, porque os vídeos vão ficar todos na mesma faixa, tá? Vou remover elas, pronto. Vou descer aqui de novo. Primeiro é aquela introdução que a gente fez com o celular, certo? Depois é a gravação da tela, então a gente coloca aqui. Depois veio o vídeo com o Canva, que é a apresentação. E depois o vídeo animado. Faltou a intro, né? Que eu falei para vocês que ia fazer. A gente vai fazer ela no Canva também, tá? Então, vou mandar aqui o play, ó. Só para a gente ver. Vou colocar. Tá gravando? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Tá vendo? Esse é o vídeo. Nesse caso, eu já identifiquei que tem um erro aqui, então eu preciso fazer um corte, uma edição nesse vídeo. Como que eu faço, pessoal, para personalizar edições de vídeos aqui dentro do OpenShot? Bem simples, ó. Eu pego a parte que eu quero remover. Vamos ver de novo. Tá gravando? Aqui, ó. A partir daqui eu quero mexer. Então eu seleciono, tá vendo? A linha tá bem aqui, ó. E aí eu clico na tesourinha aqui, pessoal. E aí seleciono onde eu quero cortar. Quero bem aqui, ó. Ele dividiu isso daqui, tá vendo? Tá vendo, ó. Dividiu em duas partes. Agora eu tiro a tesourinha de novo, seleciono a parte que eu não quero e deleto. Pronto. Agora ele vai começar do jeito certo, ó. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu tô fazendo um vídeo introdutório para a gente fazer uma aula aqui no vídeo. Tá vendo? Agora ficou certinho. Então se tiver partes que você quer remover do vídeo, você seleciona a tesourinha, vem onde você quer, recorta, ó. Tira a tesourinha e aí pega essa parte e remove. Tá vendo, ó. Tirei a parte. E aí você junta os vídeos, tá? Juntei tudo. Se tiver tudo ok, ó. O vídeo tá completinho, ó. Passa de uma parte pra outra. Tudo ok. Eu posso exportar. Clico aqui nessa bolinha vermelha. E faço a exportação do vídeo. Vou chamar de meu vídeo pronto. E aí clico em exportar vídeo. Ele vai começar a processar e vai transformar tudo isso em um vídeo só, ok? Esse é o processo pra fazer aqui no OpenShot. Mas como eu disse, eu gosto mais de usar o Filmora. O processo é bem parecido na maioria dos editores de vídeo. Como que você faz isso, ó. Você pode clicar aqui em importar arquivos de mídia. Seleciona a pasta onde estão os seus projetos. No caso, esses quatro aqui. Vou clicar pra abrir. Mesma coisa, pessoal. Clico. Arrasto aqui pra linha. Tá vendo que ele tem um monte de linha do tempo aqui, ó. No caso, eu não quero. Vou excluir faixas vazias. Vou deixar só uma, tá? Então, eu vou pra essa daqui. Adicionei. Ok. Aqui a mesma coisa. Adicionei. Aqui a mesma coisa. Vou diminuir um pouco essa linha do tempo, ó. Pra eu conseguir ver bem. E aqui a mesma coisa. Tenho quatro vídeos adicionados aqui na minha linha do tempo, ó. Então, ele vai juntar. Juntou. Juntou. Tudo isso vai ser transformado em um vídeo só. Se tiver tudo certo do jeito que eu quero, eu clico em exportar e chamo meu vídeo pronto 2. E clico pra exportar. Ele vai fazer o processo de exportação. Só que no caso aqui, a gente sabe que tem um erro nesse primeiro vídeo. Então, a gente quer modificar ele, né, ó. A gente quer fazer uma personalização aqui, ó. A partir daqui, eu quero tirar. Tá vendo? Essa parte tá errada. Então, o que eu faço? Seleciono aqui, até onde eu quero. Seleciono a tesourinha. Cliquei, ó. Ele separou. Tá vendo que ele dividiu? Então, eu seleciono e apago. Pronto. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Agora, ele começa da parte certa. Vamos ali na transição aqui agora, pessoal. Entre os vídeos também, que a gente faz um corte. Pra gente fazer uma aula aqui no YouTube do Guia do Iniciante em Vídeo. Depois, eu vou colocar uma transição e a gente vai pra tela do computador. Tá vendo? Esse pedacinho aqui, eu também não quero. Esse finalzinho. Então, seleciono aqui ele, ó. Seleciono onde eu não quero mais. Aqui dá pra ver até onde vai o áudio, ó. Selecionei. Removi. Aqui no comecinho também, ó. Dá pra tirar essa parte. E aí, ele já emenda direto. Com o computador. Olá, pessoal. Agora nós... E se eu quiser fazer uma transição entre um vídeo e outro, né? No caso, vai ser o mesmo vídeo. Mais uma transiçãozinha aqui pra ficar bonita. Nesse caso, ó. Tem uma transição bem maluca aqui. E você pode adicionar, tá? Eu não gosto muito dessas maluconas aqui, não. Mas eu só pra mostrar pra vocês que tem essa opção. Tela do computador. Olá, pessoal. Agora nós estamos... Tá vendo? Eu gosto mais dessas assim que são mais simples, tá, pessoal? Pra não chamar muita atenção, não. Tela do computador. Essa também não é legal. Essa daqui é boa, ó. Então, seleciono. Tela do computador. Olá, pessoal. Agora nós... Pronto. Ele faz a transição de uma parte do vídeo pro outro. Vou só arrastar e trazer pra cá, ó. No canal. Olha lá. Fez a transição. Passou pro outro. Olá, pessoal. Tudo bem? Tá vendo? Então, você consegue criar, né? Juntar vários vídeos aqui e colocar tudo e transformar em um só. Com o Filmora, você consegue fazer várias personalizações também. Adicionar legenda, textos, títulos, áudio, música. Tem um vídeo aqui no canal com tutorial completo de Filmora também, se você quiser. Terminou? Clica em exportar. Escolhe o nome e exporta o vídeo para o seu PC. Meu vídeo. Clica em exportar. E o processo acontece naturalmente aí, tá, pessoal? Vai processar e aí eu posso enviar esse vídeo pra onde eu quiser. Então, esse é o processo de exportação aqui no Filmora. O mesmo processo, parecido aqui com o OpenShot. Ele já finalizou o meu vídeo, mas o processo é bem parecido. Você pode ver que até a tela desses editores, elas são parecidas. Se você não quiser baixar nada e instalar no seu computador, pode usar o Canva, que é aquela ferramenta que eu falei pra vocês, que serve pra fazer artes, pra fazer gravações, mas também permite fazer esse tipo de edição. Também tem um vídeo no canal mostrando como editar vídeo com o Canva. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Rapidinho agora, antes da gente finalizar, eu quero mostrar pra vocês como criar uma intro pro seu canal, pra fazer alguma transição ou pra colocar no início dos seus vídeos ou no final. Então, aqui no Canva mesmo, você tem várias ferramentas que você pode criar intro, mas aqui no Canva, você vem aqui na opção de vídeo ou você pode vir aqui em cima, criar um design e criar um vídeo. Ele vai dar vários modelinhos de vídeos prontos pra você adicionar aqui e você pode transformar esses modelinhos de vídeos em intro. Tem umas bem bonitas aqui, tipo essa daqui. Tá vendo? Novidade da Semana. Tá certo? Aqui eu poderia mudar o nome do canal ou o nome do seu projeto, talvez é Notícias News. Olha só que criatividade, hein? Notícias News. Só isso, ó. Então, um vídeozinho de 5 segundos, ó. Certinho. E aí você baixa esse arquivo, né? Coloca aqui pra baixar. Salva ele como um formato MP4, assim como eu mostrei na apresentação. E acrescenta lá antes do seu vídeo começar ou após aquele momento que você faz a introdução, tá? Você pode usar qualquer modelo que você tenha aqui no Canva, que não seja da conta Pro, se você tiver com a conta grátis, né? Ou você pode criar o seu modelo do zero aí, se você quiser. Ó, ele já baixou. Com um vídeozinho no meu computador, ó. Tá vendo? Um vídeozinho de 5 segundos eu posso acrescentar junto com o meu projeto, tá? Mas eu vou digitar aqui, pessoal, intro. Olha lá, ele apareceu um monte de opções aqui. Deixa eu ver uma aqui embaixo. Vamos descer, vamos descer. Essa daqui é pra colocar no final do vídeo. Olha essa daqui, pessoal. Ó, essa tá com o fundo do Canva Pro, né? Aí fica ruim, né, pessoal? Teria que ser uma que tenha o Canva normal. Vamos pôr essa daqui. Essa daqui também é do Pro. Deixa eu ver se tem algum do grátis. Deixa eu ver se tem uma bem bonita aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui se deixa. Olha lá, pessoal. Essa deixa, ó. Então aqui você coloca seu nome. Deixa eu deletar esse daqui. Deixa eu ver se ele já tá com efeito de animação. Ó, todos com efeito de animação. Então fica bonitinho. Se você precisar diminuir o tempo, você clica aqui e arrasta. Quero uma introdução só de 3 segundos. Selecionou. 3 segundos. Certinho. Clicou pra compartilhar. Ou pra baixar aqui, ele já vai fazer o download pro seu computador e você inclui lá no seu projeto, tá bom? Falando sobre a questão de edição no celular, pessoal. Você pode pegar todas essas informações que a gente passou aqui pra você fazer no computador e pode aplicar pra edição no celular também. Por exemplo, se você filmar direto com o celular, você pode usar um aplicativo de edição de vídeo já pra fazer a edição direto no celular sem precisar passar pro seu computador. Quais são algumas opções de aplicativos pra você editar vídeo direto no celular? Alguns grátis são CapCut, o InShot, que é também muito usado esse InShot que as pessoas gostam bastante de usar. E também tem esse aqui, ó, Filmer, Filmi, R, tá? Que eu gosto bastante também de utilizar ele. Todos eles tem a versão pra Android e a versão pra iPhone. É só buscar aí na loja de aplicativos e fazer o download. Ele vai oferecer algum plano pago, mas aí você ignora e usa a conta grátis que ela permite usar sem problemas nenhum, tá? São aplicativos muito bons e legais pra você editar, fazer alguns efeitos de animação ali com essa questão quando você grava o vídeo direto com o celular. Se você precisar fazer vídeos sem aparecer no celular, daí você pode usar também o Canva. O Canva que nós falamos, tá, pessoal? Ele atende muito bem a necessidade da gente editar os vídeos através do celular. Ou até mesmo o Render Forest. O Render Forest, ele possui versão pra celular e o aplicativo que você pode baixar e instalar. O Canva também, você baixa e instala ele no seu celular e aí você consegue usar o Canva na versão mobile, que é a versão para celular aí, tá bom? O Render Forest, a mesma coisa. Assim como vários outros aplicativos, como o VideoSquare, que tem a versão que você pode usar no celular. O que eu recomendo é que se você tiver um computador, você iniciar através do computador, que ele é um pouco mais fácil. O celular, como é pequenininho ali, ele é um pouco mais complicado. Mas dá pra fazer também. Se você só tiver o celular, vai fundo. Como eu disse no começo, vai com o que você tem, beleza? Então, CapCut, InShot, Filme R, Canva e também tem o Render Forest aqui, que são algumas sugestões pra você utilizar no seu celular, pra você que tá iniciando aí nessa questão dos vídeos. Vamos resumir então, pessoal, todas as informações que nós vimos nessa aula extremamente completa. Nós falamos sobre vídeo aparecendo, que você pode gravar com o webcam do seu computador, gravar com o celular ou com uma câmera profissional, se você tiver. No caso, a maioria das pessoas vai começar aqui dessa forma, gravando com o celular, você pode iniciar sem problemas. Falamos sobre a questão do vídeo sem aparecer, que você pode gravar a tela, o formato Screencast. Pra isso, você pode usar qualquer um desses programas aqui, mas eu recomendo você começar com o Ocam, que é o programa mais simples, fácil e grátis. Falamos também sobre gravar apresentações no estilo do PowerPoint, gravar o PowerPoint. Mas eu recomendo você iniciar, fazer as suas gravações e também montar as apresentações no Canva. Sobre vídeos animados, mostrei pra você o Vídeo Scribe, formato mãozinha desenhando, Paltun e Animaker com personagens. Render Forest, que eu recomendo pra quem tá começando, porque ele é bem simples de mexer. E também tem outras opções aí que eu não falei na aula, mas você pode pesquisar. Doodly, Toonly, são ferramentas fáceis também que eu tenho aulas no canal. Por fim, nós falamos sobre edição de vídeos. Os editores Canva, que eu não mostrei como editar no Canva, mas ele é bem fácil. Você pode editar se você quiser. Mostrei o Filmora e o OpenShot. Recomendo pra você iniciar pelo OpenShot, que além de simples e em português, é grátis também. Se um dia você quiser fazer um upgrade, Filmora é uma boa opção. E editores no celular, você pode trabalhar com CapCut, Film, RFilmer e o InShot. Todas essas são boas opções pra você começar. Tem uns que é mais fácil que outros, como por exemplo o InShot, que muita gente utiliza aí. Tá bom, pessoal? Então esse é o nosso guia, a primeira aula aqui do nosso Guia para Iniciantes em Vídeo. E como eu disse, pessoal, no final da aula, pra quem ficasse até aqui, ia receber um presente. Esse presente é uma lista de aplicativos e ferramentas pra você que está começando a utilizar. Eu deixei bem explicado lá no blog. Vou deixar o link aqui na descrição da aula. pra você acessar e verificar item por item daquela lista com todas essas ferramentas que são ideais pra quem está começando. O link está na descrição desse vídeo. Vai facilitar demais a sua vida, não tenha dúvida. E é grátis essa lista. Você pode acessar lá, navegar, marca no seu favorito e vai acessando um por um e testando. Algumas delas nós temos tutoriais aqui no canal. Outras eu indico alguma outra forma de você aprender de forma mais avançada. Mas se tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui no comentário que nós vamos trazer mais conteúdos desses bem completos aqui pra vocês. Beleza? Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilha esse vídeo, tá, pessoal? Vídeos mais longos assim dão um pouco mais de trabalho pra fazer. Espero que, de certa forma, tenha te ajudado. Se ficou com dúvida, volta, assiste de novo, deixa comentário. Vamos conversar aí, trocar ideias sobre essa questão da criação dos vídeos. Um forte abraço. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.